Salve, super bem-vinda, super bem-vindo a esse seu Splash Entrevista, e hoje eu converso com irmãos muito queridos, e que o Brasil todo ama e está feliz que eles estão voltando Caribe, Bruno, Leandro, Kiko, como vão vocês, animados? Prazer imenso estar falando com você, aliás, prazer imenso estar voltando a esse universo online, que a gente tanto participou da nossa história toda, a gente está muito feliz, né? Feliz dessa história de podermos voltar aos palcos, de podermos reencontrar a galera, encontrar novas pessoas, enfim, está sendo incrível e que delícia falar contigo e falar com essa galera. Sim, mas vem cá, muita coisa mudou de lá pra cá, né? A própria que você falou desse universo online, as próprias redes sociais, mas, olhando pra trás, olhando pra agora, se o KLB naquela época foi essa loucura, o que teria sido hoje com rede social? Vocês conseguem imaginar? Eu lembro quando a gente fazia qualquer coisa de internet, né? Caía, era a ligação? Era, porque a internet era discada naquela época, né? Sim, 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 dava pau. É, dava pau. A gente era bem odiado nos prédios que tinham, os provedores, né, que tinham os lugares, porque assim, quando a gente chegava e fazia aquela loucura de gente, derrubava o sistema de comunicação, derrubava a telefonia do bairro, às vezes. Na própria MTV, que você teve muitos anos lá. Sim, 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 era temerário. Caralho, caía tudo, a ligação, caía tudo. Mas vem cá, a gente tem que preencher uma cartela de perguntas aqui com bingo, a letra I é indispensável. Então vamos falar do que é indispensável. Vocês estão surfando muito bem, inclusive, numa onda meio de nostalgia, de revival, de titãs da KLB, tá todo mundo celebrando isso aí. Pra vocês, vocês curtem essa nostalgia, não? Eu acho incrível, né, eu acho incrível, porque na verdade, assim, pensa que uma banda que tem 23 anos de história, principalmente com a possibilidade que Deus nos deu de ter tanto sucesso e tanta ligação com esse público, a gente tem uma história juntos. Então, quando a gente vive, a gente vive e a galera vive junto ou revive uma história, revive momentos, lembranças, né, fases, pensamentos, sentimentos, isso é incrível. Eu acho que você provoca nas pessoas, né, uma viagem no tempo, literalmente, onde a pessoa se sente lá. Eu canso de ver gente postando e falar assim, ah, minha menina interior, meu menino interior tá gritando, tipo no show, né? Porque a pessoa, eu acho que sente aquela energia de 20 anos atrás. E não só isso também, eu acho que as pessoas estão carentes de coisa boa, sabe? Tá tudo muito reciclado. As pessoas vêm, vão, estouram uma música, somem. Então, assim, eu acho que ídolos, faltam ídolos, né? Não só no Brasil, acho que no mundo inteiro tá muito... aparece e sobe. Tá muito volátil, né? Aparece e sobe, sabe? Então... Tá certo. Agora, é engraçado você falar isso, porque vocês tinham essa capacidade de fazer esses hits aí, né? O Caribe é até hoje, na verdade, uma máquina de fazer boas músicas. E eu acho que isso tem a ver com uma pessoa querida que vocês se despediram, que foi o pai de vocês, justamente, né? Esse envolvimento musical não era simplesmente um show business, era uma vontade de fazer músicas boas, que eu acho que o Franco foi fundamental nisso, né? Com certeza, absoluto. Meu pai, na verdade, a gente teve o privilégio, né, de ter um empresário do gabarito dele, um músico do gabarito dele, um profissional do gabarito dele, e ainda poder chamar de pai, eu acho que isso trocou o status da nossa percepção, né? De show business. Então, de repente, meu pai é um cara que lançou aí, certamente, um movimento na música popular brasileira, é um cara que mudou o conceito popular brasileira, é um cara que inventou e reinventou tantas coisas, até na própria carreira dele, como inventor do black samba, do samba rock, né? Como fundador, criador do movimento. Então, assim, meu pai sempre teve essa coisa de estar à frente, e a gente colheu muito isso no pé, né? A gente pegava o fruto direto do pé. Então, isso acho que trouxe pra gente essa oportunidade de fazermos o que a gente mais ama, né? E juntar essa possibilidade com o desejo de fazer, eu acho que essa foi a combinação que acabou trazendo esse sucesso. Oportunidade essa que é celebrada no palco, inclusive, nessa turnê aí. E pra falar de uma coisa mais emocional, assim, de guardar das sete chaves aí, vocês, como criaram esse momento e o que é significa fazer ele toda vez no palco? Vocês entenderam o que foi a KLB Mania? Tanto tempo depois, vocês já entenderam o que aconteceu? Como é que o Brasil ficou completamente tomado com essa banda? A gente não imaginava, obviamente, até onde a gente podia chegar, a gente sempre ia tentar buscar o máximo, mas verdadeiramente, a velocidade com que tudo aconteceu em, sei lá, três meses que a gente tinha lançado com a KLB, a gente já tinha disco de diamante, mais de um milhão de discos. É impressionante, foi muito rápido, era impressionante, né? A gente, em 2000, 2001, a gente chegava a ter três, quatro músicas brigando entre elas quem era primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar nas paradas de sucesso no Brasil. A maior competição de vocês eram vocês mesmos, né? Nossa, meu Deus. Então, assim, esse respeito, esse respaldo que a gente sempre teve do público foi sempre tão violento, né? Essa coisa que a gente brincou no começo da entrevista de derrubar os provedores, a gente ia fazer muitas rádios, muita coisa, fica ali na região da Paulista, a gente chegava ali, parava a Paulista, pra fazer uma rádio, né? Então, assim, pô, o Leandro falou de MTV, você lembra, na época, as escadas da MTV? Era uma doideira, claro! Uma loucura tão violenta que, assim, a gente mesmo, não sei se a gente tinha noção disso, porque a gente era simplesmente três garotos, né? Amando o que a gente tava fazendo, amando, recebeu, obviamente, aquele amor, carinho todo, mas a profundidade disso, eu acho que a gente vai percebendo quando vai ficando mais velho, vai tendo um pouco mais... Provavelmente. Até mesmo pra curtir o momento, né? A gente não tinha essa, e era uma loucura, 24 horas quase, a gente... Nem dava pra curtir, nem dava pra entender o que tava acontecendo, né? Era uma doideira, né? Hoje, com a cabeça mais madura, né? A gente consegue fazer e curtir ao mesmo tempo. Mas você fez uma reflexão super importante há pouco, dizendo que era uma época onde esses ídolos, eles eram super cultuados, é uma época que tinha esses ídolos aqui. E hoje, concordo contigo quando você fala que parece que tá precisando surgir esses ídolos aqui. O que aconteceu de lá pra cá? Aí eu pergunto pra vocês que amam pop music, que amam música pop, foi a internet, foi os streams, me parece, olhando de crítico que sou, que é tudo muito pulverizado. Seria possível um KLB com aquela intensidade hoje aparecer assim? Eu cheguei a escrever isso. Os ídolos estão partindo e novos ídolos reais não estão, de repente, surgindo na mesma proporção e intensidade dos ídolos que eram antigamente. Essa pulverização, ou talvez essa facilidade da rede social, entre aspas, ela traz um grande fluxo. E esse fluxo, às vezes, ele é tão grande de opções que as coisas se tornam desinteressantes mais rapidamente. Muito superficial, né, Kiko? A violência da rede social, ela deixou o ídolo, o artista, muito em pé de igualdade a todo mundo. Então você tem livre acesso a ele a qualquer momento. Antigamente, então, antigamente você... Existia uma magia tremenda, tipo, os artistas são pessoas comuns. Eles eram vendidos como pessoas, assim, diferentes. Então, existia uma magia, tipo, intocável. Como é que eu vou chegar perto dele? E não tinha esse acesso. Ou assistia na televisão ou ouvia no rádio. E isso é importante, né? Existia uma magia. E todas as empresas que são mágicas, né? Elas preservam, de alguma maneira, essa distância, assim, pra que tenha esse sentido, né? É uma distância saudável. Não é uma distância de... Fique aí ou aqui. Mas era uma distância que gerava ídolos, ídolos de verdade. Pô, eu imagina ver os Beatles na minha frente. Eu morria. Tinha um colapso. A mesma relação que a gente tem com os ídolos, as pessoas tinham com vocês. Exato, é. Ainda mais eu ia chegar perto deles, dos Stones, de Queen, de nada. Eu cheguei. Só pra deixar claro que eu cheguei. Nesse sentido... Aliás, um Beatle foi na minha casa, mas tudo bem. Na nossa cabeça, eu também tenho meus ídolos. Eu sei que isso conta muito, assim, você ter essa coisa assim, caramba, é... E essa proximidade quebraria um pouco dessa magia, é isso, né? Você vai ver que é comum, que é igual, faz xixi, cocô igual, aí acaba com a magia. Porque é igual, né? Como o Leandro falou, é igual. Só que a questão é o lúdico, o mágico, o difícil, é o que tornava isso uma coisa mais de essência, né? E que hoje, talvez, tenha se perdido um pouco ali. Vou falar em música e em palco. Tem o N de Não Aguento Mais. Vocês falaram muito bem que boa parte do repertório de vocês estão aqui no consciente coletivo do Brasil, assim. Tem algumas que você sabe que o público quer e que, se vocês não cantarem, vai reclamar. Mas, ao mesmo tempo, você fala, pô, não aguento mais essa canção. A gente faz um acústico ali no meio do show, tocando várias músicas que a galera pede mesmo. E a gente vê o tanto de música que tá fora, que não foi trabalhada, que não foi tocado em rádio e que a galera canta e pede, sabe? Isso é muito importante pra uma banda, não só, mas com as músicas trabalhadas, sabe? Eu acho que isso tem a ver também com um pouco do que a gente tá falando. Vocês faziam álbuns, né? Então, e a pessoa ouvia, não a música, mas ela ouvia o álbum. Então, por isso essa surpresa boa, você fala, pô, mas aquela era a faixa 8, né? Sei lá, do CD, né? É isso mesmo. Existia uma diferença no físico, né? Você pegar o álbum físico, ler as músicas, ver onde foi gravado, que instrumento foi usado, quem foi o compositor, as fotos que a gente levava um dia inteiro pra fazer fotos de cada disco. Então, quando as pessoas vão gravar música, primeiro que, como já não tem essa coisa do CD, não tem a coisa do físico, o digital permite que você faça e solte isso mais rápido e mais... Verdade. Não tem mais aquele consenso daquelas pessoas que têm profissionais, que sentam na mesa, que negociam, vamos lançar essa com isso. Total. Mas você sobe a música e, às vezes, acontece o ganeto azul. Não tem isso. A galera, cada mês, tá gravando uma música. É por isso que é reciclável, entendeu? Eu acho que o culpado somos nós da classe, né? Da classe artista. Eu não tenho culpa disso, não, Zé. Vixão, a carabouça. O KLB hoje, se vocês sentarem, compuseram essa música e falarem com o pessoal do gravador, falaram assim, agora a gente tem isso aqui, vai bombar. Vocês têm essa ambição de ter um grande sucesso nacional novamente? Não é questão nem de ter a ambição de ter um sucesso nacional. Eu creio que uma banda que tem a nossa história, que tem a quantidade de sucesso que a gente tem, graças a Deus, a gente desenvolveu essa turnê e essa turnê veio, se estabeleceu no Brasil. A gente passou por dezenas de capitais e foi incrível. A maioria tudo sold out, não tinha o ingresso. Hoje não é uma ideia presente imediata, porque a gente tá muito focado nessa turnê. Mas, se por um acaso, em algum momento, a gente achar que, poxa, vamos gravar alguma coisa, certamente essa ambição vai ser de fazer um grande hit ou um grande álbum, ainda que digitalmente hoje, um grande álbum recheado de canções que façam parte da vida das pessoas. Mas nós temos esse DNA de fazer clipe, de fazer música, de fazer álbum. Então é diferente e eu gosto de... E eu acho que os fãs, os que esperam isso do KLB, certamente, que seja por esse caminho, porque foi assim que eles se apaixonaram por vocês ali. Talvez uma parte dos seus fãs adorariam ver algum de vocês num reality qualquer, num BBB da vida. Se pintasse um convite, quem levanta a mão primeiro? De verdade, eu tenho vontade de entrar, mas eu tenho que pensar muito. Porque hoje tá complicado, né? Você fala, ah, a galera entende B, C... Então, assim, tá complicado o mundo hoje pra você se expor tanto, né? Mas eu tenho muita vontade, sim. Só espero minhas crianças crescerem pra eu não ter... Isso que eu ia falar, você... Olha que legal, você falando agora do alto da postura de um pai de família. Obviamente, você entrar num reality significa, pô, meus filhos e minha mulher, o que vão pensar, não sei o quê. Tem outras variáveis hoje, né? Com certeza. Fora o trabalho, né? Mesmo sendo bom em algum ponto pra um trabalho, eu prezo muito pela família, ainda mais pela criação dos meus filhos. Eu não consigo ficar um final de semana perto, é longe, porque eu já sinto falta de eu estar junto ali, de estar no dia a dia dele, sabe? Então, isso pra mim pesa. Mas tenho vontade, sim, sei lá. Eu prefiro ser o cara do pay-per-view. Eu fico só olhando. O cara... Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, só no pay-per-view. Só olhando a vida dos outros, falando mal dos outros. Um reality show, no meu caso, seria algo que eu ficaria confortável. Eu acho que eu me daria muito bem com todo mundo lá dentro, o que não é bom pra um jogo, né? O que não é o melhor caminho pra um jogo. Eu seria muito eu, eu seria muito amigo, eu seria muito parceiro se talvez eu tomasse um gongo. Quem, por acaso, ainda não viu os 20 mais 2, que a gente já combinou que é 20 mais 3, vai estar até o final do ano. Quais são os planos? A nossa agenda de shows aqui já está programada e tem algumas outras coisas entrando ainda. Está lá no nosso site, klb.com.br. Tem shows no Nordeste ainda, tem shows no Brasil, tem alguns shows fora do Brasil, tem show em Portugal, tem show na África, se não me engano. Tem várias coisas ainda pra acontecer esse ano, né? Então, assim... Já, já tem o 20 mais 2 nas plataformas também, né? É verdade. Registrado. A gente fez um registro dessa história, dessa turnê. O futuro, creio que a Deus pertence. A gente, obviamente, em algum momento a gente deve sentar, conversar, entender se a gente quer, se não quer. Continua, não continua, para, faz outra coisa, não faz. Enfim, hoje o nosso maior objetivo é, até o final desse ano, realmente entregar essa turnê. O Kalibê também é de uma época onde uma coisa chamada fit não estava tão em moda assim, né? E vocês gostariam de ter um fit? Vai que alguém está ouvindo aqui e fala assim, vou tocar com eles. Quem seriam os fits legais para aparecer, de repente, no palco do 20 mais 2? A maioria dos que eu amo já morreram, infelizmente. Não dá para fazer fit, né? Só se pegasse a voz do cara e colocasse assim. Ah, mas hoje eu tenho... Ué, mas a inteligência artificial agora está aí para isso, vocês viram, né? É, eu e... Na moda. Aí ia ser lindo fazer com algumas pessoas que a gente ama de verdade. Vamos fazer com o Chorão. O Chorão é um cara... Caramba, pô! Foi uma despedida linda, assim. A gente encontrou com ele, talvez, uns 20 dias antes dele falecer, né? E foi um encontro de abraços e lágrimas, assim. Foi muito gostoso. Foi uma coisa muito verdadeira. Foi incrível esse encontro com ele. Foi fantástico. Então, assim, é algo que a gente realmente gosta muito. É algo que eu acho que é incrível da gente ter essa oportunidade um dia de fazer. Tem muitas bandas, muitos artistas que a gente ama, que a gente admira, que a gente gosta. Brasileiros e internacionais. A gente tem essa coisa também muito do cantar inglês. A gente gosta muito. Eu sei. E cantam bem, inclusive. Queridos, superobrigado. Obrigado, Zeca. Uau.